Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, eu sou Marcão, muito prazer. Hoje é dia 17 de janeiro de 2020 e eu quero analisar essa situação, essa imagem com vocês que foi registrada no estado do Texas, pessoas também viram outras luzes no céu como em Nova York entre os dias 28 de dezembro de 2019 e o dia 1º de janeiro de 2020. Essa imagem que você está vendo, ela foi registrada no dia 1º de janeiro deste ano pela Stephanie Westerfield e elas começaram a acreditar, elas acreditam que se tratam de óvnis, ou seja, de discos vadores, ufos. Por que elas acreditam? Porque não existe nenhum relato, não existe nenhuma confirmação de que houve alguma atividade de drones na região. Então as pessoas estão acreditando realmente que se trata de discos vadores. Por outro lado, analisado por alguns ufólogos, eles tanto acreditam que pode ser discos vadores como também colocam a hipótese de que pode ser um tal de projeto secreto do governo americano que é o tal TR-3B. Isso daí, eles acreditam, alguns ufólogos acreditam que esta formação triangular que você está vendo na imagem, estes três pontinhos que formam uma pirâmide, uma nave triangular, eles acreditam que possa ser um projeto secreto, segundo eles. Nós vamos analisar este vídeo, vou mostrar para vocês se é ou se não é. Dá para identificar se é ou se não é. Então eles acreditam que pode ser este projeto secreto, supostamente, porque não existe nenhuma confirmação se este projeto do TR é um avião, um suposto avião TR-3B, como você está vendo com essas imagens ilustrativas. Bom, vamos ao fato agora, identificar se é realmente um projeto, se é uma nave, um avião, como alguns ufólogos acreditam, ou se são luzes individuais. Vamos analisar isso agora. Bom pessoal, como as luzes se movimentam bem devagar na imagem, e se você tem um pouquinho de percepção em relação ao movimento de cada uma delas, de cada uma dessas três luzes, desses três pontos, você vai ver que não se trata de uma única aeronave, como alguns ufólogos acreditam. Como você pode ver neste movimento que eu estou fazendo agora na imagem, dá para observar claramente que são três pontos que se movem individualmente. Se fosse uma nave, esse tal de projeto secreto americano, que não existe prova até o presente momento, do TR-3B, as luzes ficariam sincronizadas nos mesmos espaços, coisa que é contrária nesse movimento que eu estou fazendo aqui para vocês observarem. Ou seja, elas são luzes individuais. Então, não se trata deste projeto secreto americano, desse suposto projeto. Vamos ver agora de forma ampliada. E dá para perceber claramente que são três pontos de luzes. Várias pessoas testemunharam isso. E como eu disse para vocês, não existe nenhum relato de atividade de drones na região, o que aumenta a possibilidade de ter ovnis, objetos voadores não identificados, ou seja, discos voadores. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.